Coé rapaziada, Canego falando de novo, e eu vim aqui no começo de vídeo pedir dois favores pra vocês. O primeiro deles é, por favor, vai me seguir lá no Twitch, porque agora, nesse fim de semana, estaremos fazendo uma competição no DBD valendo premiações. Seria muito importante pra mim que vocês aparecessem lá e dessem uma moral, pra que a gente pudesse fazer isso continuar. Segundo, vou pedir, naturalmente, pra que vocês apertem os botõezinhos aqui embaixo, deixa um like, se inscreve se não for inscrito, e comenta alguma coisa, qualquer coisa que você queira, me dá um pitaco, fala o que você quiser, sou um livro aberto, tô louco pra ouvir tudo o que vocês têm pra falar. Então agora, fiquem com o compilado dos melhores momentos da Saga da Spirit, agradeço muito todo mundo que tá assistindo nesse momento. Um beijo pra todos vocês, nos vemos na próxima. Cheers! E hoje, eu tenho um plano. Eu tenho um plano que consiste em me tornar outra pessoa. Eu vou me tornar outra pessoa pra, neste momento, conquistar o coração da Spirit. E isso começa como começamos nos tornando outra pessoa, tendo o nome de outra pessoa. O meu simples plano de um passo pra conquistar a Spirit é virar um Sad Boy. Qual que seria um bom nome de um Sad Boy? Eu vou usar a inspiração própria de um personagem que eu já joguei num RPG, que era um Sad Boy. Meu nome aqui vai ser Lorenzo. Então, a partir de agora, eu sou o Lorenzo. Vamos que vamos. Pra cima dela. Ai, ai. Às vezes eu me impressiono com a minha capacidade de ser idiota. Caralho. Eu fiquei muito tempo nessa, velho. Isso é louco. A gente dá uma molhinha d'água aqui. Seu parceiro é espírito? Hoje de manhã você acordou numa praia estranha. Encontrou estranhos com olhares assassinos ao seu redor. Agora tá olhando pra espírito. Os olhos dela cheios de luxúria. Os olhos dela cheios de luxúria. A mulher tá morta. Ela não queria tá aqui. Socializando com ninguém. Puta introvertida do caralho, velho. E olhos de luxúria? Vamos dar um pouco de continuidade aí. Pelo amor de Deus, gente. Ela coloca as mãos nos seus ombros. Você está suando. Mas não do jeito sensual dela. E sim do jeito nojento que você suaria durante uma entrevista de trabalho pra qual não tivesse... É, eu sei. Parece que você não faz mal nenhuma mosca. E que não beija mal. Isso se a pessoa estiver interessada. Que não é o caso no momento. Droga. Corta a carne. Espírito. Ah, espírito. Vem com o pai. Yes. Foi muito bom. Gostaria de saber o que você consegue fazer com uma arma mais precisa. É, você ouviu. Vou te mostrar uma arma precisa, mulher. Lorenzo. Quem você acha que deve contar uma história? Ah, droga. Mencionei um nome. Por favor. Escolha alguém rápido pra essas férias tropicais não virarem derramamento de sangue. Hoje, o meu coração pertencerá à espírito. Eu escolho você, espírito. Opa, opa. Estamos administrando essa experiência inteira pra evitar um processo. Processo de violação de PI. Vamos ter cuidado com os bordões, ok? Bordões? Ah, nossa. Pokémon, velho. Eu escolho você, espírito. Nossa senhora. É que não fala com a tonalidade. Meu Deus do céu, velho. Que babaquista, porra. Ai, adorei. Ela foi muito detalhista quando descreveu o beijo. Foram muitos detalhes. E agora, ninguém sabe como agir. Duarte e Claudete estão encarando você. Você precisa fazer alguma coisa. Esse jogo deveria ser uma diversão leve. Por favor, eu pedi pra fazer alguma coisa. Eu preciso lembrar dessa daqui. Essa daqui, essa daqui vai ser pra, pra, pro, 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 pro Raith. Essa aqui vai ser pro Raith. O Raith a gente vai, vai, vai levantar aí. Você não consegue dormir. Não importa quanta música ouça. Você resolve pedir a um dos assassinos que passe mais um tempo com você até o sono bater. Quem você quer chamar pra ficar consigo perto do fogo? Eu acho, eu acho que se eu for chamar a espírito, eu vou mamar. Puta merda. Eu vou me foder legal. Vou me foder legal. Então, vamos chamar a espírito. Porque é isso que eu quero. Uh, ela me deu um pentezinho. Olha lá. O espírito estende a mão e oferece um item especial. É um pente pequeno feito de bambu. Bambu? Vou deixar essa pra imaginação de vocês. Talvez eu possa te dar um show em particular. A gente se fala. Que tanquinho incrível, hein? Paco. Ameaçador. Mas adorei. Ai, a espírito. Combina. Não sei se aproximaram bastante, né? A espírito tá me chamando pra sair. A espírito tá me chamando pra sair. Vamos ver se vai dar certo. Quando você se senta, ela pega um pouco de protetor solar e passa em você. Você não sabe muito bem o que fazer. É um convite pra começar a usar as mãos? O que mais podia ser? Como é que eu interpreto isso, Sad Boyzice? Valeu? Vamos um valeuzinho. Acho que tá show. Valeu. Esqueci de trazer um pouco quando eu perdi a memória e caí no cena. Sem problema. Pensei que pudesse ser o caso. A espírito se vira enquanto você besunta seu corpo de protetor. Quero ajuda com os lugares difíceis de alcançar. Ai, eu não tô emocionalmente preparado pra esse jogo. Você vê uma mão flutuar pelas suas costas. Nossa, imagina aquela... Ai, merda. O foda é que é difícil ser o Lorenzo, velho. É difícil ser o Lorenzo. Acho que é um incel dentro de mim falando, tá ligado? Cara, mentalmente falando... Esse jogo tá mexendo com a minha cabeça. Com certeza. Agora, de que maneira? Eu acho que só o tempo vai dizer, velho. Juro pra você, mano. Se eu pudesse aceitar uma ajuda pra passar protetor nos meus dedos dos pés, tão delicados. Sabe? Viver com torcendo o corpo em poses vingativas faz bem mal pras articulações. Ela fica meia hora, tipo, brandindo a katana e fazendo aquela cara de descubra, velho. Ela passa protetor na pele. Uh! Nossa, skill check! Skill check pra passar protetor na spirit. Ai, ai, velho. Puta merda. Mano, é impressionante como eu sinto que esses caras acertaram. Em, tipo, uma caralhada de aspecto desse jogo, velho. Vamos lá. Olha esse skill check, velho. O pé descerpado e a garrafa de protetor solar rodando, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, ai, esse jogo... Mano, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Meu Deus do céu. As sereias, inclusive, não são nem de perto tão bonitas, principalmente, quanto nos filmes. Se parecem mais com uma bruxa do mar do que com uma princesa submarina. Se é que me entende. Ariel. Ariel is overrated. Acho que esse é o ponto. Tá bom, tá bom. Divirte-se, então. Não. Tenta não piscar dela. Morrer. Por que você... Por que você diz piscar dela em voz alta? E que tipo de duplo sentido você tá tentando atingir com morrer? O Dwight é fisicamente incapaz de piscar. Isso desde o acidente. Uma coisa que eu percebi quando eu tava revendo esse vídeo, antes de subir ele. Quando ela fala, o Dwight é fisicamente incapaz de piscar, se você dá uma olhada nos olhinhos dele aqui, ó. Espera mais um pouquinho. Ele pisca. Tranquilinho. Eles podiam ter feito pelo menos um negócio um pouquinho mais coerente, né? Então, vou você escolher um drink simples, mas bem gostoso. Temos bastante tempo sobrando pra relaxar. Quer dar os amassos. Era pra ter batido na mão. Vou tentar de novo. Espera aí. Você aspira um gole da bebida e tem um ataque de tosse. Antes que consiga soltar. Parece eu mesmo. Um raio cai na palmeira na praia, começando um incêndio. Caralho, que bagulho aleatório da porra. A atividade termina abruptamente com o Claudete Dwight tirando vocês do bar. Porra, velho. Vai tomar no cu, mano. A mulher me chamou pra dar uns pega, velho. Agora a natureza me empata a foda. Vai tomar no cu também, né? É isso aí. Vamos mandar... Não é isso. É um fucking travesseiro. É um husbando. Uma waifu. Não sei como é que chama essas porra. Teve uma vez que a gente entrou numa lojinha dessa quando a gente foi fazer um rolê lá na Liberdade. E o cara falou que outro dia um cara mandou fazer um custom, tá ligado? Um husbando custom. Tipo... Sob demanda. Aí o cara perguntou. Beleza, que imagem você vai querer? Ele falou. Te manda um... Te manda um... Te manda um jotapega. Não esquenta, não. O cara mandou um jotapega. Era uma foto do Silvio Santos, velho. Ele tinha que fazer um husbando do Silvio Santos. Tipo, de tamanho real. Tamanho... Tamanho de gente, assim, tá ligado? Um travesseirão, assim. Do Silvio Santos. Nossa senhora, velho. Ele mostrou pra gente a foto. Puta merda. Imagina você ter um husbando do Silvio Santos, velho. Ai, ai. Uma coisa que eu acabei de parar pra pensar. Todos esses tempos... Todo esse tempo que eu joguei. Tanto indo atrás da Hunter, e atrás da Spirit. Que eu vou jogar indo atrás do Wraith e do Trapper também. A gente tá jogando. A gente tá dormindo. Na praia. No relento. Enchendo o cu de areia. Mano... Isso não pode ser legal, velho. Eu vi gente hippie que dorme na praia. Puta merda, velho. Como é que consegue, mano? Meu Deus do céu. Se decidirmos aqui agora. Tentar entender isso na base da amizade. Poderíamos adiar esse risco pro outro dia. Base da amizade. É meus ovos, mulher. Você pode morrer lá em cima. Eu não vou poder fazer nada. Meu irmão. O que é um peido pra quem tá todo cagado, né? Bora. Ninguém termina com o caçador. Ninguém. Ela tava pegando o Trapper, é isso? Aí, como eu fui lá, fiz fazer a parada pra ela, ela percebeu que o Trapper era um babacão. Nossa, plot twist, velho. Novela mexicana, 10 de 10. É, só que com mais lasers, né? Eu acho. O que você ouviu? Você terminando com o caçador. Nós nunca namoramos. Quer dizer, nós... Namoramos. Pisca, pisca, pisca. Será que ele tem... Eu não sei se eu tenho que falar ou se eu tenho que agir. Porque lembra que o Dwight não consegue piscar, né? Em teoria, não consegue piscar. Eu sei que você tá usando uma máscara, mas podemos ver seus olhos. Você não precisa dizer pisca, pisca, pisca. Ah, não fui enganado. Dessa vez eu não fui enganado. Então, detesto perguntar, mas eu acabei de olhar no olho de uma lâmpada letal, do tamanho de uma geladeira, então acho que eu sou mais ou menos do que imaginava. O que vocês dois eram bons? Nossa senhora, velho. Nossa, vai rolar um homenagem, velho. Puta merda vai rolar um homenagem. Meu irmão, ave. Se você já sabe de alguma coisa de mim, que estou em busca... Ai, todos, todos. Tá vendo aqui embaixo, aqui ó? Todos. De vingança. Nossa, acho que eu li isso como se fosse as criancinhas na Dora Aventureira, tá ligado? Quando ela faz aquela pergunta pra tela. De vingança. Isso, boa. Acima de tudo, empolgação é pro estralar com espírito. Torna tudo mais intenso. Ei, olha as palavras de baixo calão, você não devia falar assim. Você devia assistir a minha stream, Dwight. Puta merda. Vê meus vídeos no YouTube lá. Com idosos por perto. O Oni apareceu, velho. Meu Deus do céu. Ai, ai, o Oni. Vovô? Eu preciso fazer uma voz pro Oni agora, velho. Como é que é uma voz de velho? Você só é uma... Uma voz de velho, mas como é que é a voz do Oni? Oh, oh. Oh, oh. Pequena rainha, você se tornou uma mulher. Como cresceu rápido. Tô tentando, velho. É difícil. Agora vejo que o verdadeiro propósito da minha visita foi ceifar a sua vida. Oni empunha a katana ameaçadoramente. Parece que o tal ex-avô, tal ex-aneta. Calminha aí, vovôzinho. Vamos mate uma pessoa que não mereça. Você tem que conhecer melhor. Os jovens de hoje em dia. Puta merda, já é velho. É velho. Tipo, até na época do Oni, será que falavam assim? Os jovens de hoje em dia. Condenado a passar a eternidade lutando com o dragão que habita em mim. Ou talvez pelo menos eu estivesse até agora. Ai, jogo tíbia, mata o dragão. Fica comigo sim ou não? O luar cria um clima romântico, enquanto nuvens carregadas se concentram, cercando o farol negro. Sabe, o sol se pôs, mas se esperarmos, ele vai nascer de novo. Isso! Caramba, como isso é sensual. Amo sentir as suas mãos deslizando pelos meus pés e entre os dedos. Minha pele nunca ficou mais úmida. Preciso de alguém que não seja tão quente a ponto de eu me sentir frio em comparação. Preciso de alguém que não seja você. Vamos passar por uma amizade? Caralho, me usou e me jogou fora. Puta merda. É isso aí, mano. Virei um sex doll, velho. Eu sou um sex doll, eu sou um boy toy, velho. Que bom que eu vou poder contar com você quando eu precisar. Mas que você não vai estar por perto quando eu não precisar. Então é isso, a gente se vê. Caralho, velho. Nossa, de coração partido, mano. Meu Deus do céu. De coração partidaço, velho. Olha. E então, meus preciosos assassinos, viveram felizes para sempre. Como deveriam. Aprendendo a se amar em primeiro lugar. Resos num círculo interminável de tortura projetado por mim. Peraí, acabei de revelar minha verdadeira identidade. Se chegou até aqui, acho que você já sabia. Vai ter que jogar de novo para descobrir mais. Até mais, Lorenzo. A gente se vê. Novamente. E novamente. E novamente. Para sempre. Experiências próprias de vida. Friendzone acontece, cara. Friendzone acontece. E não que friendzone seja algo, tipo, seja um conceito. Tipo, ninguém tem obrigação nenhuma de ficar contigo. Se não quiser, lógico. Tipo, pelo amor de Deus. Mas friendzone existe de fato. Às vezes a pessoa parece que tá te dando, mas ela não tá te dando bola coisa nenhuma. E você tá chegando em sinais errados. Aí você parece que tá sendo injustiçado pela vida. Ou seja, você é só burro. Tá ligado? Acontece. E sim, friendzone tá lá. O que eu difiro no conceito de friendzone com a maioria das pessoas é no conceito. Aquela pessoa nunca teve interesse em você. Ela tava só sendo ela mesma. E você achou que ela tava dando em cima de você. E já sofri várias friendzones já, já. Opa, pra caralho. A grande diferença das friendzones que eu sofri é que eu poderia antes ter sido usado de boy toy. Que nem o Lorenzo foi usado de boy toy. A Spirit pelo menos deu uns malhos nele. Antes de largar na friendzone. Aqui eu só... Nas minhas friendzones é só tipo... Ah, que bom. Você é um bom amigo. Eiii...